Voltamos com mais um bloco aqui do programa ensaio. Hoje visitando aqui em Bom Jardim o grande amigo, parceiro aqui, o Wilson. Inclusive é meu padrinho de casamento. Pra vocês verem só a afinidade e o carinho que eu tenho por esse cara. Só não falo o ano. Só não falo o ano, é. Melhor não. Aí, a gente tá aqui, a gente tava num papo aqui sobre as bandas, tava falando do início dele ali na sarau e tal. Aí depois da sarau, daquela doideira toda, você ficou pouco tempo lá, né? Porque foi um ano e pouco. A única doideira que tinha na sarau eram minhas noites naquela rodoviária de... De Cantagala. De Cantagala. A única doideira que era tudo transcorrido. Mas foi lá, foi pouco tempo, né? Também. É um ano. Aí eu fui pra São Fidelis. Isso. E aí depois, de um ano, voltei, não, voltei de novo pra sarau. Naquele ônibus. Naquele ônibus com medo. De três viagens, quebrava em quatro. Quebrava em quatro. Aí, exatamente, foi naquele ônibus. E logo eu fui lá pra Sumidouro ali. Aquela área de Sumidouro. Sumidouro. Olha, Sumidouro, hein? Tô falando. Não, compara. Você foi falar em Sumidouro? Não, eu tô falando isso. Sabe por causa de quê? Porque esse cara foi pra lá. Ficou um ano, né? Um ano e pouco com Ayrton lá. Ayrton Ramos, se você estiver assistindo a gente, grande abraço nosso aqui. Em meio do isso, não é? Um grande figura. Amigão. Devo muito ao Ayrton também. E aí, o Wilson ficou um ano lá na Bandeirinho, um ano em Cardinho. Quando saiu, me empurrou pro lugar dele lá e foi que começou a minha vida na música de verdade. Já era seu aluno, né? E se não fosse aquilo, eu não teria desenvolvido tudo. Porque aula é uma coisa, né? É treino, é treino. no jogo é jogo, né? E lá você desenvolve, que é aquele lance que ele explicou. Eu te empurrei com a galera boa lá, né? Os Cascudo, né? E vai o Rodrigo, vai a turma. O Nanato, né? O Nanato, gente boa pro caramba. A turma, músico fere. Então você chega lá, ou você faz, ou você volta pra casa. Então você é cobrado o tempo todo, você aprende, né, Wilson? Legal isso. Pois é, é um grande privilégio. Você sempre tocar, eu tô falando, é uma coisa assim, frustrante, é um preço alto também, né? Você é inexperiente, você começando, você já tocar com gente que toca baile há mais de 10 anos? É uma história. E baile, né? Porque baile não é igual você escolher um... Ah, vamos escolher meia dúzia de música aqui, vamos fazer um show. É uma banda de baile, pra quem não sabe, tem 70, 80 músicas, 100 músicas na manga. Na manga. A gente tocava na época de 11h30, 5h30, ou de meia-noite às 6h com um intervalo. Quando eu saí do Ayrton, que eu fui tocar em Friburgo, a gente tocava praticamente direto, né? Eu ainda peguei 2 anos lá, antes de começar até a questão do baile diminuir mesmo. Eu fiquei lá de 94 a 98, quer dizer, 5 anos. Porque eu fui em maio, né? foi que você foi pelos gringos? A gente ainda ficou um tempo juntos, fazendo a transição, mas eu não lembro quanto foi. Não, foi em 95. Foi em 95. 94, ó. Nós não vamos brigar com o áudio, mas foi em 95. Não, não vamos brigar com o áudio. Então, que seja em 95. E ficou um tempo ali de transição, né? Foi legal, até que teve o show daquele cara, do Avô Raio. Não lembro mesmo. O nome dele. Zé Ramalho. Você lembra disso? Você não lembra disso. Eu tenho que ter memória melhor que a sua. Não, mas é engraçado. É engraçado assim. Lá na Esforçada do Sumidouro, que foi o último show seu, o primeiro do meu. Baile é uma coisa tão mambembe, né, cara? Que é uma coisa assim, tão louca, né, cara? Que eu ia sair, eu tinha que ficar junto com você. Sim. Porque isso sempre. E eu, quando eu entrava também, o cara tinha que ficar, porque ninguém estava com a outra. Não dá para tocar 70 músicas. Não, de uma hora para a outra. É complicado. Aí ficava revezando, não, essa aqui eu toco. Aí você ia... Como é que você entrava na banda? Devagarinho. É um estágio. Não, não, não. Não é assim. E era super legal. Quando a coisa vai direitinho, sai um, entra outro. Um vai sumindo, entra outro. Aí você fala assim, ó, beleza, agora... Mas é legal essa história do estágio, porque eu era aluno do Wilson nessa época. Ainda fiquei até 96 fazendo aula com você, eu acho. Até que a gente montou um projeto em Cordeiro, Arte do Som, Oficial de Múrgios, em 97, o nome, Dona Iná, que deu esse nome, Arte do Som, Oficial de Múrgios, não sei se você lembra disso. Não. Sua memória está muito ruim, Wilson. Não está, não. Tá. Depende das coisas. Foi ela que falou, tem que botar Arte do Som, porque Arte do Som é definição de música, e aí ela deu essa sugestão aqui embaixo. Não, isso eu não lembro. E aí, dois anos depois, a gente convidou o louco do Isaac, e aí também nesse quarteto aí, até contei aqui para o Kevin, da produção aqui, algumas das nossas peripécias. Foram muitos. Mas legal isso, essa é a questão do estágio mesmo, não tem como não fazer, né? E o legal é que quando você foi para Los Gringos, era uma remontagem de Los Gringos. Então, vocês tiveram tempo para preparar tudo, né? Não, ali sim. Ali foi outra história, porque começou do zero. Uma montagem com só a caveira, né? C, Vitor Nara, Lau. Aí não tinha brincadeira também, né? Tinha que era cascudo de... Não, tinha que fazer estrada. Não, mas não é isso. Mas montar repertório é montar repertório. Montar repertório, sim. Montar repertório é sempre uma história. É sempre... A gente conversou... Ninguém tira 70, 80 músicos. Legal que a gente conversou aqui antes do programa começar. E aí eu falei um pouquinho da demagogia, de lembrar desses negócios, né? Né? Demagogia, não. Meu Deus, sumiu a palavra agora. Nostalgia. É, nostalgia. Demagogia. Da nostalgia. Eu falei, não, eu lembro disso. Aí ele fala, você lembra disso com prazer, né? Eu acho legal essa época. Que foi legal. Você não lembra de uma história, por exemplo, do Fusquinha quebrando naquela estrada? Eu lembro. Claro que eu lembro. Que luta que foi aqui, né? Não, mas devemos te falar. Essa foi a época boa. Mas assim, antes disso, antes disso, já tem muita coisa. Eu sou novinho, né? Eu sou bem mais novo. É, um pouquinho. Mas não é só isso, cara. Não é só isso. Eu lembro do meu começo. Eu conheço o seu começo. Meu começo bem diferente do seu. Sim, sim. Minha mãe queria que eu fizesse faculdade. Minha mãe, quando eu falei que ia ser música, ela ficou em depressão três meses. Três meses, cara. Ela ficava no sofá deitado e chorando. Chorando. E com toda razão. Hoje eu dou razão. Mas assim, o que acontece é o seguinte. O que acontece é assim. O começo, o primeiro foi uma briga que eu comprei com a minha família. Primeira coisa é isso. Que eu, se eu não fiz alguma coisa, porque eu não quis. Tive oportunidade. Minha mãe queria que eu... Né? E assim, era muito sofrido, cara. Muito sofrido, muito sofrido. Não é que eu pago de necessidade, não. Sofrido que diz respeito ao seguinte, cara. Eu estudava mesmo. Eu, pra afirmar isso, eu estudava. Eu sentava oito horas. Eu, quando dava meio dia, eu já tinha estudado quatro, cinco horas de música. Ninguém podia falar nada comigo. Porque se falasse alguma coisa, eu ia falar o quê? Ah, mas eu tô estudando só. Então assim, eu não lembro. Eu lembro, assim, do sofrimento. Eu não lembro disso. Então, mas é isso que eu tô te falando. Por exemplo, não teve, você falar assim, é uma carreira árdua, não sei o quê, não sei o que lá. Pra expressar isso, é até complicado. Mas o Wilson, mesmo novo, né? Porque em 94, você é 30 anos. É isso? Pô. 20 e pouco, né? Não era? Não era? 20 e... 20 e 21. 21. Quase que os caras acreditaram. Mas aí, então, 20 anos. Não, pera, vou falar. Eu nasci em 1972, porra. Então. Para a bobeira. Eu sei, não, eu tô surrando. Eu sou de 77. Então. Mas o que acontece? Isso amargo, viu? Em 94, isso não quer dizer luta. E com menos cabelo. Com menos cabelo. Agora você, com catena. Com catena. O que acontece? Você referência como professor de música com 20 anos de idade. Olha que doideira. Onde? Aqui, pô. Você não estava aluno, cacete. Eu fui seu aluno, não é? Por exemplo, porque quando eu falei que eu estava estudando guitarra, eu tenho uma visão muito crítica com relações. Mas olha só, era man baby estudando guitarra com gente que não entendia do negócio? Assim, entendia de música, mas da guitarra não entendia. Vamos dizer assim, ou de outro instrumento. eu não sei. Mas eu com 20 anos também não... Mas Will, você o que acontece? Eu vi um show da banda Energia, inclusive, numa festa do Ado em Cordeiro. Você estava usando um parangolete? Que parou no final do show. Eu não sei o nome daquilo. Exatamente. Trocava o efeito ali na própria do instrumento. Nossa, estava indo no solo de The Wall e sua guitarra parou. Parou. Deu um tilt. Olha como é que eu lembro essas coisas. Mas isso eu lembro também. Não, mas eu lembro desses detalhes aí. Eu estava conversando com o Sergin Pantio, que é Sergin Simontro. O pessoal conhece ele como Sergin Pantio. Grande abraço, Sergin Pantio. Tomara que vocês estejam assistindo a gente. E eu perguntei, pô, e Sergin? Sergin também tocava uma guitarrazinha? Será que esse maluco não dá aula? Não dá. Inclusive, dá aula para doado. Deu aula para não sei quem. Não sei quem. Sergin conhecia a história toda. Pô, como é que vai continuar com esse maluco? Ah, em Bom Jardim, procura lá. E aí, eu procurei alguém que me deu esse telefone 2781 na época o número. Minha mãe, né? Foi. Uma doideira, não sei o que. Como é que você era? É, mas uma doideira. 2781 o número aqui na época, não sei se ainda é isso. Era só 66, 2781. Não tinha 25, ou antes. Assim você vai entregar. Surgiu 5, vai entregar, não é doideira. Telefonia, né? Você não é novo assim. Não, falei aqui, você é de 77. E aí foi surgindo essa coisa, eu acho legal. essa coisa de referência, eu tenho uma visão muito crítica. Eu acho que, como a gente vive num lugar muito pequeno, a gente tem uma facilidade de criar mitos, né? Que fulano, que alão. Eu vejo isso em todos os segmentos. A gente sempre conversou sobre isso, você sempre... Não, não, não era. Mas corrigida, não é corrigida, você sempre me orienta sobre esse assunto, eu acho legal, mas olha só. É, o Wilson, como é que ia fazer? Me fala. no que dizer isso... Porque você era o cara que buscou coisas que ninguém tinha pra guitarrista, por exemplo. Eu vou te falar, o mérito, o único mérito era o seguinte, eu falar uma verdade pra vocês. É, eu falar, isso aqui não tá legal, né? Porque tem, eu via muito na época, né? Tipo assim, uma... uma condescendência, sabe? O portão, ele tá pagando mensalidade? Beleza. Entendeu? Tá pagando mensalidade, né? Aquela coisa meio de faculdade particular. Tá pagando mensalidade, tá beleza, tá passando, tá jóia. E eu não... Porque eu não tinha sido, eu não tinha sido instruído assim. Eu estudei, eu estudei com... Eu me lembro que eu estudei com Paulo Nilton, Paulo Nilton é um cara muito exigente, se estiver assistindo também. Grande abraço. Felíssima, né? Um cara muito exigente, né? Eu estudei com um falecido, né? Um grande piazão que a gente falasse, o Serginho Knust, né? Que tocava no Yahoo. Então assim, era gente, era gente bacana, gente boa, e gente honesta também. Então, o que que eu passava pra você? Primeiro, não escondia nada, você sabe disso. Isso é claro. Nunca escondia nada, até... Mas assim, tudo que me passava, eu passava pra frente, né? Eu passava pra frente, e eu passava assim, com honestidade. Tá bom, tá bom, beleza. Não tá bom, beleza, vai estudar aí. Vai estudar, volta pra estudar. Entendeu? E era assim, cara, e era assim. Ah, mas eu não... Não, vamos fazer mais cinco minutos, você lembra como é que era mesmo? Você lembra. E aí, outra coisa com o metrônomo, onde eu tava dando aula pro... Pô, você estudou lá em tal lugar e tal? Mas isso aqui você conhece, né? O cara falou, não, eu não conheço. Você não conhece o que é um metrônomo? Você não sabe o que é um metrônomo? Meu Deus. O cara estudou anos de música, não sabe o que é um metrônomo. Então assim, a primeira coisa, a primeira coisa, isso aí assim, não é nada demais. Mas assim, eu chegava, eu botava o metrônomo em cima da mesa, vamos lá. Aí eu anotava, lembra, lembra, as exercícios e tal, semana que vem você faz em TAM, semana que vem você faz em TAM, né? E eu me lembro que eu ficava zangado, né? Quando eu não fazia, era aquela questão da honestidade, querer que o cara tocasse, porra, né? Pra ensinar o cara. E eu vou ficar falando que um troço que tá ruim, tá bom? É, mas então, é exatamente isso que eu tô dizendo. Talvez o único mérito não tenha sido ele. É, e acho que foi por aí. Acho que, quando a gente fez o projetinho Arte do Som, Oficina de Música, que depois veio o Isaac, com toda a modéstia que me cabe, a gente fazia um trabalho nessa linha, que era ser honesto, passar o que tem que passar, não ficar cozinhando ninguém, e muito da sua escola, porque o Isaac depois tinha sido seu aluno, embora fosse tecladista, tinha estudado harmonia com você e outras coisas. Os dois fizeram tudo, né? É, então, acho que, quando a gente fez esse trio, que ainda tinha o Edson, outro grande amigo, abraço Edson, que ajudava a gente nessa, com todo o afino que ele tem com música, mas não é músico, mas ajudava a gente ali administrativamente, tem aquelas brincadeiras nossas, e acho que isso foi, virou um paradigma, porque a gente ficou ali de referência um tempo, e o Wilson, se a gente estava ali com aquele esquema montado, com o nome Wilson por trás, era referência para o professor, isso que eu estou te falando, porque é igual falar de... Eu estou te falando, eu sou crítico com relação ao risco, porque ele tem muita facilidade de justificar. Sim, é igual falar de um professor de bateria, o Rossi de Friburgo, o Jobé por aqui, o Vitor Nara em Cantagal, ele falou assim, o cara fez aula com esse maluco aí, com esse rapaz, então ferrou, são referências nesse meio. Na guitarra, o Wilson, na época, aí violão, de repente, Jamil lá em Cordeiro, não tinha muita coisa, se você fala, não era isso tudo, mas era o que a gente tinha. Aí o concorso começa com o Cordeiro, mas o que acontece realmente era isso, era uma, vamos colocar assim, uma bagagenzinha de ter tido gente que puxou por mim, gente que não aliviava, e eu sempre assim, modéstia à parte, eu sempre fui bom aluno, eu sempre estudei, mas às vezes chegava na aula, o Cordeiro comia, o Cordeiro comia, pô, não, você não está vendo que está uma porcaria? A gente conversou com o telefone, outro dia que você falou assim, hoje eu estou dando aula para quem quer fazer aula, porque na época que a gente dava aula, a gente dava aula para quem, para todo mundo, para o cara que ia lá para brincar, mas eu falava, eu nunca falei com, nunca falei com, você não precisava falar, com o Isaac, com o pessoal que era mais assim, era mais interessado, agora, eu falava, pô, bicho, mas olha, você tem que pensar, bicho, eu nunca falei assim, olha, você vai dar um tempo e depois você me diz, depois você volta, põe o tempo, nunca falei, eu precisava dar aula, inclusive, mas eu falava, mas olha só, quando a coisa começava, eu falava, você tem que pensar, porque você está gastando, um dinheiro aí, você está gastando seu tempo, está gastando o meu, você tem que ver se você quer, isso eu fico até hoje, você fala até hoje, isso é uma questão de honestidade, você tem que falar com o aluno, eu acho isso barato mesmo, do negócio, o barato é esse, mas aí Wilson, a gente vai fazer mais um intervalinho, os anunciantes aí, fazer os merchan, e a gente vai voltar a falar um pouco do que você está fazendo agora, legal? Então isso vai ser mais curto. Voltamos já, programa Insight, TV Interior, até da breve. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e Legendas Pedro Negri